Música Enquanto o Botucatu está se reerguendo dos danos causados pela chuva da madrugada do último dia 10, o tema continuou em pauta na sessão ordinária desta semana. Na noite de 17 de fevereiro, os vereadores apresentaram diversos requerimentos que buscavam soluções para os problemas de uma Botucatu pós-calamidade pública. Treze matérias apresentadas, de autorias variadas, diziam respeito ao assunto. Contando esse e outros temas, no total, no pequeno expediente, foram aprovados 25 requerimentos, quatro moções e um voto de pesar. O grande expediente também ficou marcado por algumas falas que não fugiram da questão das chuvas. Passaram pela tribuna, neste momento, os vereadores Isaías Colino, Zé Fernandes, Sargento Laudo, Paulo Renato, Rosiello, Abelardo e Alessandra Luquezzi. Após o expediente da sessão, é hora da ordem do dia. A pauta contava com cinco projetos. Quatro projetos de lei tratavam de denominações de logradouro público. Por iniciativa do prefeito, o espaço onde ficam instaladas as torres de televisão, no Jardim Paraíso, agora se chama Ilson Tavares. Já o vereador Zé Fernandes denominou de Estrada Municipal dos Oiãs, a via localizada no Conjunto Habitacional José Bicu do Filho. O vereador Carreira colocou o nome de professora Dirce Aparecida Sartor e Silveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral do Jardim Monte Mó. E os vereadores Culo e Zé Fernandes assinaram juntos o PL que nomeou de Carlos Antônio Biral Ruas do Loteamento Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu. Todos foram aprovados por unanimidade. Em segunda votação e discussão, os vereadores ainda aprovaram o projeto de Resolução 3 de 2019 de autoria dos vereadores Isaías Colino, Alessandra Luquezzi, Cula e Rosiello. Ele revogou parte do regimento interno da Câmara, fazendo com que o pequeno expediente da sessão ordinária volte a ter a duração máxima de uma hora. O projeto foi aprovado com o voto contrário do vereador Carlos Trigo. Antes da sessão terminar, os vereadores Sargento Laudo e Isaías Colino pediram para fazer explicações pessoais na tribuna. Esse artifício pode ser solicitado quando vereadores querem explicar atitudes ou se defender de referências feitas a seu nome durante a sessão. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a sessão na íntegra se encontra no nosso canal do YouTube e segue na programação da TV Câmara Botucatu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho